Galera, sabe o que eu falei da frestinha lá, tá vendo? Que é na altura, ó, tá vendo certinho? Pra ele encaixar no pino rei ali, ó Certo? Aí você não precisa dar aquele impacto forte Claro, uma batidinha vai dar, né? Mas não precisa dar aquela porrada forte Eu vou tentar ver se eu consigo colocar o telefone ali pra filmar Vamos vendo aí, vou encaixar lá Vamos ver, vamos ver Viram só? Não fez barulho nenhum Acho que não deu de ver, ele pegou só o pneu Ali, ó Trava encaixada, sem barulho Sem pancada, sem nada Agora é só engatar as mangueiras E pronto Levantei os pés Verifiquei a trava ali, o gavião Tá baixado Tá engatado Tá travado Engatei as mangueiras E agora é só seguir Caso você for Desengatar uma carreta E você de repente Soltou a trava, soltou a mangueira E você puxa o cavalinho e a carreta não sai Ai meu Deus O que que eu faço? É porque ficou muito apertada a trava lá Algum problema na trava O que que você vai fazer? Você vai dar uma ré no cavalinho Certo? Você nunca puxa pra frente Você puxar Ele vai Travar mais Você vai vir devagarinho Dar uma ré no cavalinho de novo Vai verificar novamente aqui o gavião Solta, puxa, solta, puxa E vai lá tentar soltar Puxar o cavalinho de volta Sempre que você vê que tá tudo desconectado Trava, o pé abaixado A mangueira engatada E vai tirar o cavalinho Não sai Você dá uma forçadinha pra trás Força um pouquinho Depois tenta de volta Tem que ver se ele não tá muito pesado Porque se você não pegar a niveladora ali Se ele tiver muito pesado Ele vai ficar pesado em cima aqui Você vai puxar Ele vai ficar muito pesado mesmo Por isso que quando você Ergue o pé com a manivela Você tem que deixar a altura Da quinta roda ali Pra você poder sair Levezinho Beleza? Ah, germão Eu tenho medo A hora que eu sair A carreta cair no chão lá Será que engatou? Será que não engatou? Como é que eu faço? O que que você vai fazer? Você vai engatar a marcha Vai soltar o freio Vai segurar no maneco Freio da carreta E vai puxar Ó Veja o tranco, ó Ó Deixa eu botar aqui Pra vocês sentirem, ó Tá vendo, ó Ela não vai vir Porque eu tô segurando a carreta Aqui, ó No freio, ó Então é sinal que Tá seguro Tá engatado Macetinho Valeu, galera